A Prefeitura de Arassatuba já definiu a empresa que vai ampliar o aterro sanitário da cidade. A ideia, a obra, é dar um fôlego a mais para o local. Mas, claro, não resolve por completo essa novela da destinação do lixo da cidade. A expansão do aterro sanitário começará em breve. A informação foi confirmada pela Prefeitura após publicar na última sexta-feira a homologação do contrato com a empresa que dará início às etapas de ampliação do aterro. A Monte Azul Ferraz Engenharia venceu a licitação para realizar as obras nos próximos meses. O aterro fica no bairro Cafezópolis e foi inaugurado em 2002. Na época, ele recebia 120 toneladas de lixo por dia. Hoje, esse volume é de 180 toneladas diárias. Essa fase de adequação, na verdade, é uma abertura de um buraco, por assim dizer, onde são conectados novos drenos de percolados, onde são colocadas novas geomembranas que isolam o solo do resíduo, tanto do chorume quanto do próprio lixo, e drenos verticais e horizontais para poder percolar e para poder trabalhar os gases desse aterro. A ampliação vai servir para dar um fôlego a mais ao aterro, já que a célula que está recebendo os dejetos deve funcionar por mais um ano e seis meses. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, a Prefeitura cumpriu as exigências definidas para que o aterro continue funcionando sem riscos iminentes de acidentes ambientais. Existe um isolamento, tanto do solo quanto do ar, quanto da relação com fauna e etc. Nós temos postos de monitoramento para poder saber se isso está realmente sendo saudável e continua sendo saudável. Nós temos piesômetros para ver a estabilidade do maciço, para ver se ele está se mexendo, ele não está, ele está muito bem. Nós temos a vistoria técnica para ver se existe algum tipo de vazamento de chorume, não tem. Em janeiro do ano passado, a CETESB, companhia responsável pelo controle de atividades geradoras de poluição, concedeu a licença de operação para o aterro até 2023. A licença anterior estava vencida e chegou a suspender temporariamente a coleta naquele ano, já que o município não tinha onde colocar o lixo. Segundo o gerente do órgão, a Prefeitura já recebeu a autorização para fazer a obra de ampliação de uma das células que compõem o aterro municipal. Mas é muito provável que a capacidade dessa nova célula seja exaurida antes do prazo. O módulo hoje licenciado, ele não tem capacidade para receber resíduos até 2023. Em função disso, na mesma área, o município está fazendo, solicitou a ampliação de um novo módulo, para que possa ampliar a capacidade de recebimento de resíduos. Diante da preocupação de que a nova célula não comporte os dejetos pelos próximos três anos, o poder público se antecipou e já solicitou a ampliação de uma outra célula no aterro municipal. Só que esse pedido está pendente, porque a CETESB aguarda o aval do COMAR, Comando de Aeronáutica, porque o aterro fica a seis quilômetros do aeroporto de Aracatuba. E o recomendado é que os aterros fiquem a pelo menos 20 quilômetros. O aterro foi instalado corretamente naquele local. Não existia nenhum tipo de empecilho do comando aéreo até então. Esse empecilho nasceu em 2015, quando eles resolveram tratar em áreas perimetrais, para novos empreendimentos e ampliação da recepção. Não é o caso do nosso aterro. A CETESB, ela aguarda essa manifestação, para poder ter uma manifestação conclusiva. E a CETESB, ela aguarda essa manifestação, para poder ter uma manifestação de um tempo.